A medida provisória 793, que ficou conhecida como Refis Rural, possibilita que o produtor pessoa física ou quem compra produção rural dessas pessoas, parcele suas dívidas previdenciárias em até 15 anos. A medida também reduz a alíquota paga pelos produtores ao Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que ajuda a bancar a aposentadoria do setor, subsidiado pela União. Podem fazer parte dívidas vencidas até 30 de abril deste ano. O parcelamento permite uma entrada de 4% sem descontos, dividido em até 4 parcelas iguais. O restante em até 176 prestações, com desconto de 100% nos juros e de 25% nas multas e encargos. Quem comprou a produção rural e tem uma dívida a partir de 15 milhões de reais, o programa ainda oferece uma outra opção para a liquidação dos débitos, com pagamento de entrada em dinheiro vivo. A principal grande vantagem é trazer para a regularidade aquele contribuinte que está com débito com a receita. Recentemente teve uma alteração de entendimento do STF, que antes entendia inconstitucional a cobrança dessas contribuições, e agora em maio passou a entender constitucional. E com essa alteração, muitos contribuintes estavam com ações judiciais, com pagamento suspenso dessas contribuições, e que agora poderão ser cobrados.